Em reunião da Comissão de Turismo, o professor Romulo Ornelas, do PT, comentou sobre uma audiência pública que será realizada no dia 18, no plenário da Câmara, às 7 da noite. O objetivo do encontro é debater políticas públicas para atrair visitantes ao município. No dia 18 de agosto, agora, vai ter audiência pública sobre a questão do turismo. Todos nós sabemos que Guarulhos é a porta de entrada do Brasil, por causa do maior aeroporto que tem aqui no país, e Guarulhos não fomenta isso aí. Então, nós vamos fazer um debate aqui, fazer uma audiência pública, fazer um debate com toda a sociedade, com todo o segmento legal do turismo, para poder discutir, de fato, o que a cidade está pensando, o que a cidade está propondo sobre essa questão do turismo na cidade. O Guarulhos não tem uma política pública sobre a questão do turismo, e sabemos que Guarulhos tem um potencial de turismo de negócio. Então, vamos chamar toda a população que quiser discutir com a gente sobre a questão do turismo, as pessoas interessadas, estudantes de turismo da cidade, que tem vários cursos de turismo nas faculdades aqui na cidade. Então, vem aqui no dia 18 participar com a gente e debater esse assunto conosco. Legenda Adriana Zanotto